Oi, bom dia, bom dia, você gostaria de um pão de mel, uns brigadeiros, nossa moça, como que é seu nome, meu nome é Carol, Carol, assim para você, eu estou desde de manhã sabe, entregando currículo, e eu não comi nada ainda moça, até queria, mas eu tenho até vergonha de falar, não comi nada, não sei se você pode me ajudar, não comi nada moça, agora já é meio dia, e até agora, vou te dar um pão de mel, nossa moça, vai me ajudar mesmo, sim, não te ajuda, nossa moça, vai ajudar muito, mas não vai te atrapalhar, aí não vai te atrapalhar, é Carol seu nome, você é de onde Carol, você mora na rua da escola, você mora na rua da escola do Jorge, nossa moça, não vai te atrapalhar, verdade, puxa a vida, deixa eu falar para você Carol, você vai buscar sua filha na escola, mas deixa eu falar para você, não vai te atrapalhar mesmo, eu estou gravando aqui, porque eu posso mostrar para as minhas amigas, essa atitude sua, posso mostrar, Deus abençoe, tá, por mais pessoas igual você no mundo, só que é o seguinte moça, eu faço teste social, parabéns tá, pela sua atitude, eu não estou precisando, eu não estou precisando, pode guardar, ó, e parabéns tá moça, parabéns por mais pessoas igual você no mundo, você está com pressa, né, você vai buscar sua filha, mas deixa eu falar para você, hoje é o contrário moça, eu que vou te ajudar, tá bom, por mais pessoas igual você no mundo, é o que está faltando hoje em dia, sabia, você faz quanto tempo que trabalha vendendo? Faz quatro meses, quatro meses, puxa vida, e vende bem, vende né, então agora a gente vai divulgar você aqui, vou divulgar, deixa eu dar uma olhada aí, é você mesmo que faz, olha que bonitinho, olha gente, as brigadinhas, como que te acha aqui para estar comprando de você? Eu tenho meu whatsapp, tenho o instagram, como que é seu instagram? Fala o instagram para... Puxo doces artesanais, ó gente, segue ela aí no instagram, tá, segue ela aí, vamos comprar, quem for trocada, encomenda dela aí para festas, né, para essas coisas, é o seguinte moça, hoje eu vou te ajudar, você não me ajudou? Só que agora é o contrário moça, vou deixar um dinheirinho com você, tá, é de coração, não é muito, mas é de coração, ó, 100 reais para você, para estar te ajudando, vai te ajudar? Vai, e fora a divulgação que a gente fez, então é isso gente, é, deixa um comentário para ela, deixa um comentário bacana, que eu tenho certeza que você vai assistir o vídeo, não vai? Vai assistir? Então os comentários que estão lá, é tudo para você, tá bom? Cada comentário, cada curtida, cada coraçãozinho lá, é pela sua atitude, tá bom? Que a gente, o que a gente precisa hoje em dia, é empatia com o próximo, não é verdade? É o que a gente está precisando hoje em dia, que é o mundo que a gente vive hoje, é tão sujo, não é verdade? Porque a gente vai colocando um pouquinho do bem, mas já está fazendo a nossa parte, não é verdade? Muito obrigada. De nada, quer deixar um recado? Deixa um recado para as pessoas que vão ver esse vídeo. Para sempre estar fazendo o bem. Para sempre estar fazendo o bem. Não importa a roupa que a pessoa esteja vestindo. A gente não é diferente de ninguém. Verdade. Muito obrigado, Deus te abençoe, que Deus abençoe suas vendas, que muitas pessoas que assistem esse vídeo aqui, entrem lá no Instagram e mandem uma mensagem, comprem um brigadeiro seu, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão mandar mensagem para você lá, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, viu? Eu tenho certeza que ficou muito bonito esse vídeo aqui. Obrigada. De nada. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma moça muito gente boa. Então, deixa seu comentário, deixa seu like aí para estar ajudando a gente. Animar a gente a fazer mais vídeos como esse, beleza, gente? E vai lá no meu canal do YouTube, rapaziada. Se inscreve no meu canal do YouTube, beleza? Se inscreve lá, ajuda a gente aí a estar batendo uns 500 mil inscritos aí. Por favor, se você está aqui no Facebook, corre lá rapidinho no YouTube, Elias Motovlog, se inscreve. Segue a gente no Instagram também, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou muito bacana, a moça muito gente boa, na hora se prontificou para me ajudar, beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui. E deixa seu like, deixa seu like, já deixa seu like, se inscreveu no canal. Então, até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.